Beleza, aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E sim, é estranho o título desse vídeo, né? Tem um vídeo gringo na internet falando 5 razões pra você não fazer a pré-encomenda do The Order O The Order é um dos jogos mais esperados para o Playstation 4 E o vídeo do cara, um cara influente, um cara do Eurogamer.net, fez um vídeo Ele é primeiro de tudo, ele teve acesso a uma demo exclusiva E ele jogou essa demo e ele deu 5 razões pra você não jogar essa demo, velho What? Essa demo? Não, pra você não fazer a pré-encomenda desse jogo Tipo, você tá maluco? Caralho, enfim, por quê? Eu assisti o vídeo e eu vi alguns argumentos dele e eu achei que foram argumentos bosta Eu acho que assim, a interesse do game precisa sempre de bons profissionais E é muito legal que, por exemplo, a produtora do The Order tenha mandado o jogo pro cara testar, tá ligado? Tipo, os caras confiam muito no produto deles E aí, quando você recebe um jogo desse, galera, você recebe uma série de limitações De coisas que você não pode mostrar Então, tipo, não mostre bugs, não mostre enredo, não mostre, sabe? Eles vão te dando algumas coisinhas assim E o cara foi jogando, velho, e ele fez um vídeo metendo pau no jogo, tá ligado? E mandando, de fato, 5 razões pra você não fazer o pre-order do The Order E eu, particularmente, sou a favor de que você não deve fazer pre-order de jogo, tá ligado? Eu acho que o pre-order, né, a pré-encomenda do jogo Acaba sendo uma maneira de prejudicar o mercado Por quê? Porque você compra um jogo sem saber se ele é bom Então, você dá o seu dinheiro pra empresa e confia naquele jogo E a hora que ele sai, às vezes, ele é muito pior Tem empresa que já proibiu outras empresas de fazerem reviews, né? Então, tipo assim, ó, vocês só podem fazer o review do jogo no dia do embargo, tá ligado? No dia que o jogo lançar Porque aí muita gente já comprou na pré-venda Então, as empresas que têm um grande renome Acabam se apoiando em cima dessas pré-vendas Dos altos números de pré-venda E lançam jogos incompletos e jogos porcaria Então, talvez, a pré-encomenda realmente estraga o mercado dos games Eu também sou meio hipócrita de falar isso Porque eu compro jogos na pré-venda Porque eu gosto de quando, mano, o jogo sair o mais rápido possível Ele estar na minha mão Então, eu particularmente compro em pré-vendas, né? É bem relativo pra mim esse ponto Mas, realmente, eu entendo que isso acaba prejudicando o mercado gamer Porque eles têm que estar mais compromissados E entregar um bom produto Para que as empresas façam um review legal E para que a gente receba o jogo Ao mesmo tempo Que eu também entendo que empresas de videogame Tipo, o Grand Sight Por exemplo, o próprio O Gamer Quer ter exclusividade em cima do assunto Então, se eu comprar um jogo Na mesma data E lançar o review Eu, Patife, né? Lançar um review Ao mesmo tempo Que a Eurogamer Eu tiro o público deles Então, eu acho que também essas empresas Eles criticam um pouquinho Esse negócio de pré-venda Exatamente pra que eles tenham exclusividade Em cima do conteúdo Afinal de contas, eles recebem o jogo antes Bom, quais as razões que o cara pontua no vídeo? Em resumo Ele pontua Bugs Tá ligado? Então, ele fala Primeiro, ele fala que o jogo é repetitivo E o que ele quer é um jogo de cover fire Mano, é repetitivo Você muda o cenário Os inimigos E você tem que ter uma movimentação legal E matar caras com cover Tá ligado? É muito simples, mano Eu não entendo o que o cara esperava De diferente nisso Ele falou que o jogo é repetitivo Outro argumento que ele usa é bugs Caralho É uma demo, velho Como é que o cara não quer que uma demo tenha bugs Outra coisa que ele fala É que os gráficos não impressionam Cara Eu joguei The Order na BGS E, velho Se aquilo não é impressionante Eu não sei o que que é Tava numa CG O jogo começa numa CG E aí, tipo Uma hora o jogo começa E a maioria das pessoas fica parada Olhando pra tela Esperando o jogo começar Porque não sabe que a CG acabou Tá ligado? Você joga uma CG, velho É assustador E o... Mano Como é que o cara vem me falar Tudo bem Eu falo que o gráfico não é impressionante Aí ele fala sobre quick time events Que são aqueles eventos rápidos Então você abre uma porta Aí um cara vem e te dá um mata-leão Aí sua reação é ter que apertar o triângulo na hora certa Aí você vai dar um golpe nele Aí vai vir outra Aí vai aparecer o quadrado Aí você tem que apertar o quadrado Pra você desarmar esse outro cara E o cara falou que não gosta De botões aparecendo na tela dele Não sei o que Cara E... Eu só fico meio puto com a situação toda Porque eu acho que Quando você é da parte da imprensa de games Você tem que ter Um conteúdo Imparcial, velho Como é que você vai avaliar uma demo E falar pras pessoas não comprarem a pré-venda Tá ligado Enfim Eu achei zoado Né Ele... Essa é só a lista Eu vou deixar o link da matéria Da Eurogamer aí na descrição E o vídeo Ele não teve uma aceitação muito boa pelo público Não foi só eu que achei Zoado O que esses caras fizeram Ele teve nesse exato momento 60 mil visualizações 1.200 likes E 800 Dislikes Né Muitas pessoas estão falando realmente Nos comentários do vídeo Sobre o pre-order Sobre a pré-venda E de como isso atrapalha o mercado dos games Mas muita gente tá metendo pau No cara ter Ter criticado Bugs numa demo Ter criticado É... Jogabilidade repetitiva Em um jogo de cover fire Tá ligado? Tipo, o que o cara quer, velho? Mas enfim Vocês vão ter The Order aqui no canal E eu acredito que muitos de vocês vão comprar o The Order também E a gente vai poder avaliar daqui não muito tempo Eu não lembro a data do The Order Mas vamos ficar Eu tô ansioso pra caralho pelo jogo Tá ligado? Se o cara acha que a galera não deve comprar O The Order também Porque eu acho que realmente a gente tem que comprar o jogo Porque o jogo vai ser muito bom Pré-venda? Eu vou comprar na pré-venda Mas vocês não precisam comprar pré-venda Fiquem à vontade pra esperar os reviews E... Enfim Né Puta que hipocrisia do caralho Enfim, pessoal Quero saber a opinião de vocês Se vocês acham que realmente dá pra avaliar Um jogo pela demo Que você recebeu exclusivamente da empresa Pois é Eu quero receber uma demo exclusiva na Metropal, né Mas tudo bem Se você realmente acha que dá pra avaliar um jogo pela demo Se você acha que esse cara cumpriu a responsabilidade profissional dele com o produto Ou se vocês acham que ele teve alguma causa por trás pra criticar o jogo E como eu já falei, o link da matéria tá aí na descrição Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando seu joinha e o seu favorito Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Não só nesse vídeo Mas em todos os outros Muito obrigado Um abraço do Patif, pessoal Até a próxima E valeu!